Vamos aqui mais uma vez para mostrar a qualidade da débil, viu? Aqui ó, vamos lá, 11 Pro Max e 12 Pro Max, vamos começar no 11 Pro Max Primeira etapa de teste, primeira etapa Nada, vamos para a segunda aqui, fechou Funcionou não mal Testemunha aqui, cliente testemunha, segundo testemunha, aplicando débil também Aplicando débil e vamos lá, vamos para a segunda De novo pessoal, mesmo rojão, a débil muda a sua vida sempre, viu? Confia na débil pessoal Vamos agora O anel Mesmo jeito, vamos para a segunda etapa, o anel O anel que é muito importante, esse anel Vou agora brincar Deu num, deu no outro, volta para o outro, volta para o outro E mostra Zerado Aí vamos agora para a terceira etapa Terceira etapa Primeiro Preste atenção Primeiro Jogou Vamos lá Conferiu Zerado Três agora Zerado Ó, três, ó, três débil agora Três Três débil Tchau, obrigada Vamos para a segunda etapa O outro sai lá Está aqui os dois Jogão, vamos lá os dois Tua vez, ó Os dois Tua vez Vamos lá para a gente saber se prestou Preste é bom Tchau, tchau